Rafinha Big Love, falando de amor Era uma moça, uma moça muito especial Que namorava um cara, ele parecia ser especial Ele demonstrava ser um homem diferente Mesmo com a sua gentileza, não conquistou a família da gente Ele demonstrava amor, jurava que nunca te enganou Que seria um anjo na vida dela, que nunca maltrataria ela E ela confiou, entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo, a sua máscara quebrou E agora ele bate, bate nela E ela chora, querendo voltar pros braços de sua mãe E agora, estou sem saída E se eu for embora, ele vai acabar com a minha vida Quanto a dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas direito Meu Deus, me tire do sofrimento Viver assim eu não aguento Eu quero ser feliz E ele demonstrava amor Jurava que nunca te enganou Seria um anjo na vida dela Que nunca maltrataria ela E ela confiou Entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo A sua máscara quebrou E agora ele bate Fave dela E ela chora Querendo voltar pros braços de sua mãe E agora Estou sem saída E se eu for embora Ele vai acabar com a minha vida Quando a dor se tocou meu peito Devia ter feito as coisas direito Meu Deus me tire Desde o seu primeiro Viver assim eu não aguento Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Toda vez que eu te vejo Eu fico assim Com o coração disparado Meu olhar admirado Ai como eu queria ter você pra mim Não sei só seu namorado Dormir e acordar do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Só você e eu Nós dois Ninguém mais Isso é amor É amor 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 Isso é amor É amor Amor Toda vez que eu te vejo Eu fico assim Com o coração disparado Meu olhar admirado Ai como eu queria ter você pra mim Não sei só seu namorado Dormir e acordar do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Só você e eu Nós dois Ninguém mais Ninguém mais Isso é amor Isso é amor É amor 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 Murilo Soares Murilo Soares M.S. Produções Tem que respeitar Porque você ainda Do lado Vejo um dos seus olhos Que não está afim Toda vez que deita No seu travesseiro Mas na verdade Tá pensando em mim Eu sei que suas amigas Fala que eu não presto Que o nosso romance Nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente Dessa vez não vai ser diferente 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 Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esquecer A minha big love É bom de verdade Eu sei que suas amigas Fala que eu não presto Que o nosso romance Nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente Dessa vez não vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não merece você Quem combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esquecer É por isso que não me esquecer Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento mais de mim não sai teu cheiro Emprega e não sai Eu tentei, tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Pedi pra te esquecer, te largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer Queria esquecer Esse amor felada puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Esse amor felada puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Rapinha Big Love é rojão pesado Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregue no não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Pedi pra te esquecer, te largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor ferrado, puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor, filada, puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor, filada, puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Rafaia Big Love É rochão pesado, meu véio Segure Acervonews.net Chegou uma mensagem fora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha pis Tava tão feliz, a gente dançou Tomamos a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meus olhos fechou Quando acordei, lá vai meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, roubo do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, roubo do motor Alô Yuri, pra ação Sucesso, meu véio Sucesso, meu véio Chegou uma mensagem fora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha pis Tava tão feliz, a gente dançou Tomamos a gelada, ela me beijou Eu me embriaguei, meus olhos fechou Quando acordei, lá vai meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, roubo do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, roubo do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o bairro da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Tem gente que não quer amor Só gosta do calor que faz embaixo dos lençol Que chega ainda tem lua, passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Que nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa a cama só pra se amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa a cama só pra se amar Só pra se amar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor que faz embaixo dos lençol Que chega ainda tem lua, passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E vaza o nascer do sol Olha o que aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa a cama só pra se amar A gente usa a cama só pra se amar Nazareno, Evandir, Enzo, Andréa Minha galera de Minas Gerais, meu velho Acervo News.net A Fim é Big Love É bom de verdade Por que tá reagindo meus stories Cobrando explicações que eu não te devo Não é da sua conta onde eu ando O que eu faço, quem eu beijo Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engola o teu ciúme aí tomando uma Eis não tem direito de empurrar nenhuma Se não aguenta me ver botando o terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver botando o terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Sucesso Mari Fernandes É bom de verdade Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engola o teu ciúme aí tomando uma Eis não tem direito de empurrar nenhuma Se não aguenta me ver botando o terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver botando o terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver botando o terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Rafainha Big Love É bom de verdade Vou abrir uma garrafa Tirar a camisa Sentar no capu da salveiro Colocar na caixa do som Aqui maltrato Grava o meu coração Porque hoje Sou da rua Sou do copo Da loucura Sou de uma saudade Filha de uma puta Que de tanto bate-bata Tem que me derruba Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama A gente foda E eu saio fudido de lá Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama A gente foda E eu saio fudido de lá Vou abrir uma garrafa Vou abrir uma garrafa Tirar a camisa Sentar no capu da salveiro Colocar na caixa do som Aqui maltrato Grava o meu coração Porque hoje Sou da rua Sou do copo Da loucura Sou de uma saudade Filha de uma puta Que de tanto bate-bata Até que me derruba Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama A gente foda E eu saio fudido de lá Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama A gente foda E eu saio fudido de lá Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama A gente foda E eu saio fudido de lá Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama A gente foda E eu saio fudido de lá Lá, 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 lá Márcio da Caste Produções Chiquinho Produções Você tá me pedindo pra eu não divulgar Pra família amigo é o motivo da gente largar E florou de joelho pra não te defamar Mas na hora da pouca vergonha você não parou pra pensar Não pensou em mim, não pensou na gente Esperou descobrir pra dizer que se arrepende Combinado, pode deixar que eu vou sofrer calado Só vou contar pra duas pessoas Que sempre traiu que seu amor é vagabundo Só Deus e o mundo, só Deus e o mundo, só Deus e o mundo vão saber de tudo Só vou contar pra duas pessoas Que sempre traiu que seu amor é vagabundo Pra Deus e o mundo, só Deus e o mundo, só Deus e o mundo de tudo vai saber E florou de joelho pra não te defamar Mas na hora da pouca vergonha Mas na hora da pouca vergonha você não parou pra pensar Não pensou em mim, não pensou na gente Esperou descobrir pra dizer que se arrepende Combinado, pode deixar que eu vou sofrer calado Só vou contar pra duas pessoas Que sempre traiu que seu amor é vagabundo Pra Deus e o mundo, só Deus e o mundo, só Deus e o mundo de tudo vai saber Só vou contar pra duas pessoas Que sempre traiu que seu amor é vagabundo Só Deus e o mundo, pra Deus e o mundo, só Deus e o mundo de tudo vai saber Aláquias gravações, vitória liguei gráfica Bora dar isso, dizer de novo, meu velho Já deu pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engano, seu filho e não meu Tá claro que essa decisão de me deixar Já fundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas Pra sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, doitadas, ficadas erradas Aja coliro pra esse olho vermelho Cê chorou o tempo inteiro Aja colo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não dá sim E vai piorar se não botar dinheiro pra mim Aja coliro pra esse olho vermelho Cê chorou o tempo inteiro Aja colo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não dá sim E vai piorar se não botar dinheiro pra mim Aja coliro pra esse olho vermelho Cê chorou o tempo inteiro Aja colo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não dá sim E vai piorar se não botar dinheiro pra mim E vai piorar se não botar dinheiro pra mim E vai piorar se não botar dinheiro pra mim É que eu queria tanto que você ficasse Ao invés de me soltar você me abraçasse Dá só mais um pouquinho desse amor Coração cigano Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que se ela rouba o meu juízo Fazer o que se eu tô me sentindo vivo Tirou meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando Mandando de cheiro em cheiro De beijo e beijo aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mandando de cheiro em cheiro De beijo e beijo aqui no meu olhar morando Fazer o que se ela rouba o meu juízo Fazer o que se eu tô me sentindo vivo Tirou meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando Mandando de cheiro em cheiro De beijo e beijo aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mandando de cheiro em cheiro De beijo e beijo aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Coração cigano, cigano Segue me enganando Mandando de cheiro em cheiro De beijo e beijo aqui no meu olhar morando Papo a tudo lanche Respeito Matheus Suárez, meu velho Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas não sei o que que sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo Amigos embalado Tudo isso eu deixei Pra sair de casa com você não mais sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Por toda minha vida Por você procurei Nunca te perdi Mas hoje te encontrei Senti algo muito lindo Senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos Que um dia eu sonhei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo Se é amor Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Estação do Arrocha Portal do Arrocha Fugir do Cafaco Um dia você vai lembrar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Nem te entender Dessa vez é pra valer Vai Vai Segue seu caminho Vai Me deixa aqui sozinho Vai Só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Vou morar aqui Pedindo pra voltar Acervo News Um dia você vai lembrar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Nem te entender Dessa vez é pra valer Vai Vai Segue seu caminho Vai Me deixa aqui sozinho Vai Só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra Vai Segue seu caminho Vai Me deixa aqui sozinho Vai Só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra Não sei se sou culpado Se estou errado de ser como eu sou Talvez você não me entende Estou carente e precisando de amor Ninguém me faz o carinho Me sinto sozinho preso na solidão Preciso de alguém para amar Me libertar dessa prisão Por isso eu prometo princesa Vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo Matar seu desejo e te fazer mulher Por isso eu prometo princesa Vai ser uma beleza se você quiser Vou te dar muito beijo Matar seu desejo e te fazer mulher Desculpa porque sou doida assim É que eu te amo mais que a mim mesmo Sou doida assim Doido maluco por você Sou doida assim Doido querendo te ter Não sei se sou culpado Se estou errado de ser como eu sou Talvez você não me entende Estou carente e precisando de amor Ninguém me faz o carinho Me sinto sozinho preso na solidão Preciso de alguém para amar Me libertar dessa prisão Por isso eu prometo princesa Vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo Matar seu desejo e te fazer mulher Por isso eu prometo princesa Vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo Matar seu desejo e te fazer mulher Me desculpe porque sou doida assim É que eu te amo mais que a mim mesmo Sou doida assim Doido maluco por você Eu sou doida assim Doido maluco por você Sou doida assim Doido querendo te ter Mário Paim Mb Produções Vão milbarão Minha galera da Bahia Acervonews.net do net Eu não sou capaz De esquecer jamais Pois em você encontra a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre pra nós dois Pois sei que um dia Vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu casco Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade que ficou O tempo me afastou Mas mesmo assim Não paro de lembrar Essa canção Essa eu fiz Foi pra você É só mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei Rafainha Piquiró Você é meu casco Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade que ficou, o tempo me afastou Mas mesmo assim não paro de lembrar Essa canção é sua, eu fiz foi pra você Mas são mais lindas que eu consegui escrever O tempo vai passar e eu te esperarei Pra todos sempre em vida te amarei Essa canção é sua, eu fiz foi pra você Mas são mais lindas que eu consegui escrever O tempo vai passar e eu te esperarei Por todos sempre em vida te amarei E aí Ei, Rafinha Biglar, vai, por? Só tem um, hein? Bora, William José, meu jogador Bora, bichão Minha galera de Alagoas Acentonews.net Acentonews.net O vejo você No horizonte azul Os olhos, a lágrima Ponte amor Não é possível Um ano sem te ver Espero que me escreva Venha, estou a te esperar Estou a te esperar O ano é como um século Fonte amor em mim Não te esquecerei Não te esquecerei E o tempo passará Venha Vem amor em mim Naquele dia Com você Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Sergipe Fest Palco da Música Arrocha Vídeos Segure Toque aí, galera do frango Rafinha Biglar É bom de verdade Um beijo você Volte amor No horizonte azul Nos rola uma lágrima Volte amor Volte amor Não é possível Um ano sem te ver Espero que me escreva Estou a te esperar O ano é como um século Volte amor em mim, não te esquecerei e o tempo passará Venha, venha amor em mim, naquele dia com você Volte amor, volte amor Venha, venha amor em mim, naquele dia com você Volte amor, volte amor Volte amor, volte amor Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Por que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaremos Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria, tudo que nós dois já vivemos aqui Eu sei, eu sei, eu sei Porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade Tô com saudade A nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora Se não fosse tão tarde Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Tudo que nós dois já vivemos aqui Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo brinda o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Quem amou pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo brinda o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Por minha vida sem você não faz sentido Por minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Acervoneuso.net Doce do ciúme do que não é meu Eu ficando com ela e ela com um amigo meu Será que pode, pode, ela beija na boca de outra pessoa Na minha frente e eu fica de boa Será que pode, pode, a gente se beijar de novo E eu quase sentir o gosto da boca de outro Será que chifre de picante? Conta, conta Que nasce sua conta, chifre de picante Conta, conta e é triste Pra ele dá amor, pra mim um padre me deixe Doce do ciúme do que não é meu Eu ficando com ela e ela com um amigo meu Será que pode, pode, ela beija na boca de outra pessoa Na minha frente e eu fica de boa Será que pode, pode, a gente se beijar de novo E eu quase sentir o gosto da boca de outro Será que chifre de picante? Conta, conta E nasce sua conta, chifre de picante Conta, conta e é triste Pra ele dá amor, pra mim um padre me deixe Conta, conta E nasce sua conta, chifre de picante Conta, conta e é triste Pra ele dá amor, pra mim um padre me deixe Ei, rojão pesado Rafinha de Globo e só tem um, hein? Essa vai pro meu protocarpeta Visto pra apaixonar Por que você quis fazer aquele amor comigo Será só absolutão Por que você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração E eu fiquei assim, tão fora de mim Tô sem rumo Louco de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer seu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade Eu não consigo esconder Eu já não respiro mais Sem você Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho Se mandou ao vento Fechou do meu corpo esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente E faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até um dia que você voltar Por que você não volta pra mim Por que você não volta pra mim Não vem de novo pra mim Por que você quis fazer aquele amor comigo Será só de solidão Por que você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim, não fora de mim Tô sem rumo Um louco de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer seu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade Eu não consigo esconder Eu já não respiro mais sem você Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho Se mandou ao vento Deixou no meu corpo esse gosto de amor Por que você não lhe diz que tá carente? E faz a moçazinha quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até um dia que você voltar Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho Se mandou ao vento Deixou no meu corpo esse gosto de amor Por que você não lhe diz que tá carente? E faz a moçazinha quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até um dia que você voltar Por que não volta pra mim? Por que não vem de novo pra mim? Por que não vem de novo pra mim? É bom de verdade Hoje eu acordei tão triste e comecei a chorar Lembrando de um grande amor que nunca mais voltar Eu sei que fui o culpado da separação Mas quando a saudade bate no meu coração Sabe o que eu vou fazer No bar do pé não vou beber agora Minha vida é sofrer Que a mulher que eu amo foi fora Sabe o que eu vou fazer No bar do pé não vou beber agora Minha vida é sofrer Que a mulher que eu amo foi fora Hoje eu acordei tão triste e comecei a chorar Lembrando de um grande amor que nunca mais voltar Eu sei que fui o culpado da separação 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri